Música Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvada sua mãe Maria Santíssima E rezamos também Eterno Pai Recebei como sacrifício de propiciação pelas necessidades da igreja e em reparação dos pecados dos homens O preciosíssimo sangue e água saldos da chaga do divino coração de nosso Senhor Jesus Cristo Amém Meu irmão e minha irmã, bem-vindo você telespectador da Rede Brasil Você internauta que me acompanha aí pelo Youtube e pelo Facebook nessa oração da noite desse domingo, dia do Senhor Hoje dia 4 de fevereiro e o tempo vai passando Vamos vivê-lo bem E que essa oração da noite seja um tempo de graça e luz na sua vida, no seu coração e bênçãos para você e para a sua família Obrigado a você que me acompanha pelo Youtube, pelo Facebook, curta aí, curta mesmo esse vídeo Compartilhe-o com outras pessoas Deixe seus comentários E se não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal nas redes sociais É muito fácil, viu? No Youtube, Padre Robson Vida Plena Padre Robson Oliveira Vida Plena E você acessa lá na busca do Youtube Arroba Padre Robson Oliveira E você vai achar o meu canal Padre Robson Oliveira Vida Plena Assim como também no Facebook Inscreva-se lá, tá bom? Então, agradeço fielmente a você, meu querido, minha querida Nessa comunhão de amor e evangelização que nós fazemos pela obra de Cristo Que permite que nós levemos adiante todo esse trabalho de evangelização que tem sido feito com qualidade Com a busca de fazer o melhor para que o Senhor seja amado e louvado em nossos corações Entre lá em nosso site e cadastre-se www.obradecristo.com.br Ou se quiser, ligue para nós no telefone que aparece aí Além do site, tem o telefone 0-11-3509-8500 Então o site está facinho aí, né? É, está facinho E também o telefone para você se cadastrar Você deixa ali também sua vela acesa no site Coloca suas intenções E nós estaremos cada vez mais juntos Eu vou te mandar uma carta evangelizadora Estaremos cada vez mais juntos Nesta obra de evangelização Deus te abençoe Prepare a sua água aí Daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la, tá bom? Deixe-a na frente do seu televisor Smartphone Ou mesmo o seu computador Quero rezar contigo hoje, meu querido, minha querida Sem mais delongas O Salmo 112 Que é a felicidade de quem é fiel a Deus Me acompanhe na minha prece Feliz aquele que teme a Deus o Senhor Que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida E seus descendentes serão abençoados Na sua casa há muita riqueza E ele é sempre bem sucedido A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos Para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente E que dirige seus negócios com honestidade Quem é correto nunca fracassará E será lembrado para sempre Ele não tem medo de receber más notícias A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor Ele não fica preocupado, nem tem medo Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados Ele dá generosamente aos pobres E a sua bondade dura para sempre Ele é poderoso e respeitado Os maus veem isso e ficam com raiva Olham com ódio e se acabam A esperança dos maus dá em nada Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém, feliz é aquele que teme o Senhor A Deus, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos É com fé e confiança, nesse domingo dia do Senhor Que nós entregamos o nosso coração e invocamos juntos A Santíssima Trindade Vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém, peçamos o Espírito de Deus sobre nós Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém, nesse dia 4 de fevereiro Nesse domingo dia do Senhor Rezando essa oração da noite de hoje Vamos agora ouvir a palavra do Senhor na liturgia E o que ela tem a nos inspirar A nos dizer O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Marcos Glória a vós Senhor Marcos capítulo 1 Versículos de 29 a 39 Logo depois Jesus Simão André Tiago e João Saíram da sinagoga E foram até a casa de Simão e de André A sogra de Simão Estava de cama com febre Assim que Jesus chegou Contaram a ele que ela estava doente Ele chegou perto dela Segurou a mão dela E ajudou-a a se levantar A febre saiu da mulher E ela começou a cuidar deles A tarde, depois do pôr do sol Levaram até Jesus todos os doentes E as pessoas que estavam dominadas por demônios Todo o povo da cidade se reuniu Em frente da casa Jesus curou muitas pessoas De todo tipo de doenças E expulsou muitos demônios Ele não deixava que os demônios falassem Pois eles sabiam quem ele era De manhã bem cedo Quando ainda estava escuro Jesus se levantou Saiu da cidade Foi para um lugar deserto E ficou ali orando Simão e seus companheiros Procuraram Jesus por toda a parte Quando o encontraram Disseram Todos estão procurando o Senhor Jesus respondeu Vamos aos povoados Que ficam perto daqui Para que eu possa anunciar O evangelho ali também Pois foi para isso que eu vim Jesus andava por toda a Galileia Anunciando o evangelho Nas sinagogas E expulsando os demônios Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Senhor Nos cure E nos faça felizes sempre Meu irmão, minha irmã Eu quero agradecer muito Com você essa comunhão Que nós temos juntos Porque Essa comunhão que permite Que na força da nossa oração Em conjunto Nós possamos elevar Muitas preces aos céus Nós possamos mover A mão poderosa do Senhor A nosso favor Para que Ele olhe Por todas as nossas necessidades Senhor Jesus Na sua obra santa Ele vem nos libertar Ele vem arrancar o mal de nós E com um propósito Muito claro Para que nós possamos Agraciados pelo seu amor Sua piedade Sua divina misericórdia Viver uma vida nova Renovada Uma vida transformada Portanto Quando nós pedimos uma cura Quando nós pedimos uma libertação Quando nós suplicamos ao Senhor Por alguém Inclusive para que esse alguém Também alcance graças na sua vida Nós estamos pedindo para que A partir da ação de Deus Nós possamos testemunhar o seu amor ao mundo Fazê-lo mais conhecido Mais amado Mais adorado Mais temido Ou seja Respeitado Por isso Meu irmão e minha irmã Eu desejo muito que o Senhor Toque a sua vida Que o Senhor Toque o seu coração Que o Senhor Renove todas as suas forças Completamente Para que você Independente Do seu grau de estudo Independente Da sua condição de vida Independente Da situação Em que você se encontra Independente Da sua idade Você possa Testemunhar o Senhor Vivendo Para que o Evangelho Seja levado aos corações E aqui nós vemos hoje Um ensinamento muito bonito Entre tantos outros Que o Senhor Nos ensina Que depois da oração Nós precisamos agir Nós precisamos fazer algo De concreto Em nossa vida Para que o amor de Deus Resplandeça E alcance Os corações E por isso Nós devemos nos perguntar O que eu posso O que eu devo O que é possível A mim fazer Para que o Evangelho Alcance mais os corações Nós vemos aqui Que Jesus Ele aproveitava Todas as possibilidades E oportunidades Para levar A ação libertadora De Deus A graça libertadora Do Senhor A todas as pessoas Jesus tinha muito zelo Muito carinho Com as pessoas Que estavam ali Doentes Com aqueles Que estavam carentes Com aqueles Que precisavam De Deus Que precisavam Inclusive De uma maneira Imediata De uma graça Na sua vida Ele nunca Se restringia Somente Em orar E pregar O Evangelho Mas ele Realizava Obras em benefício Do povo Ele realizava A misericórdia De Deus De maneira Muito concreta Revelando Para as pessoas O amor Misericordioso Do Divino Pai Eterno Com gestos Muito concretos De transformação De curas De libertação Ele exorcizava O mal Da vida De todos Aqueles Que dele Se aproximassem Ele exorcizava O demônio Da vida Daqueles Que se aproximassem Dele Necessitados Dessa graça Por isso Ele se manifestava Sempre Ao mundo Como alguém Compassivo Bondoso Generoso Através De atitudes Muito concretas De compaixão Através De curas De curas Para descansar Uma pessoa Útil Olha que bonito Meu irmão E minha irmã O Senhor Te cura O Senhor Te salva Para que você Seja útil A Ele Jesus Jesus realizava A cura Da pessoa Por completo No corpo E na alma Por isso Quando Ele Toca na sogra De Pedro Quando Ele Pega na sua mão Apesar de ser Uma mulher De muita idade Ela se levanta Imediatamente Curada Da cama E começa a servir Aquelas pessoas Que ali estão Os discípulos Tanto Jesus Como seus discípulos Meu querido Minha querida Você que me acompanha Com fé Nesse momento Deus nos cura Para que nós Possamos Libertos De qualquer amarra Que possa nos impedir Nessa vida Sair do nosso Comodismo Muitas vezes Comodismo Para que nós Possamos buscar E levar Cristo aos corações Das pessoas Que estão carentes Precisando de Deus E olha Essa missão É muito ampla E muito importante Na nossa vida Ter esse olhar De Jesus Para as pessoas Saber entender Enxergar Que aquela pessoa Pode se curar Pode ser curada E dentro Da sua própria casa Pode haver Pessoas Enfermas Pode haver Pessoas Desmotivadas Pode haver Pessoas Sem esperança Na vida Sem rumo Tristes Abatidas Pessoas Que até Estão Paralisadas Porque não Sabe o que Fazer E nada Nenhuma porta Se abre Na sua vida Pessoas Que precisam Ser tocadas Por Jesus Que precisam Levantar Da sua cama Que precisam Deixar Essa depressão Que precisam Continuar A vida Encontrando O sentido De viver E Jesus É o sentido Do nosso viver E com a sua força E graça Nós encontramos Também força Na sua misericórdia Para que nós Saiamos Da nossa vida Comum Cotidiana Muitas vezes Sem sentido E rumo E façamos O melhor Progridamos Cresçamos Prosperemos Todos nós Assim como Jesus Meu irmão E minha irmã Somos instrumentos Do amor de Deus Jesus foi O instrumento Do Pai E onde quer Que nós Passemos Nós devemos Deixar A graça De Deus Nós devemos Oferecê-la Às pessoas Nós devemos Ser Essa graça Na vida Das pessoas Por isso É que eu disse Depois da oração A ação Quando eu saio Da igreja Depois de uma missa Ou lá do culto Evangelico Onde eu participo Quando eu saio De um momento Como esse De oração O que eu preciso Fazer O que é necessário Fazer Eu quero seguir Jesus Eu preciso Seguir adiante A minha vida Conscientes De que eu preciso Sempre estar À disposição Do Senhor Fazendo o melhor De mim Quantas pessoas São muito pequenas E pensam só Em si mesmas E não pensam No bem maior Que pode ser realizado Com a sua ajuda Com aquilo Que ela pode realizar Que ela pode fazer O importante Meu irmão E minha irmã É que você Faça a sua parte Com fidelidade Amor A missão Missão Que Deus Nosso Pai Te confiou Faça bem A sua parte Não fique colocando Barreiras Racionalismos Preconceitos E maldades No seu coração Porque assim Você vai ficar Estagnado Estagnada Jesus aqui Não tinha tempo Nem para descansar Nós vemos isso Jesus Ele ia Onde era necessário Ele fazia O que era necessário Ninguém o retinha Ninguém o segurava Ele escutava a todos Atendia a todos E fazia tudo isso Com amor Com bondade No coração Com infinita misericórdia O que eu estou fazendo Também como discípulo De Jesus O que eu tenho Feito Como discípulo De Jesus Para que o evangelho Alcance os corações Jesus nunca Menosprezou os idosos Viu Aliás Ele os amava Assim como Amava as crianças Ele curou Essa idosa Assim como Ele pode curar Você Para que você Possa louvá-lo E engrandecê-lo Com a sua vida Vivendo com utilidade Também E com muita eficácia Em tudo o que você Fizer Para que você Seja feliz E faça muitos felizes Por isso Pergunte-se aí Existe alguém Na sua casa Precisando ser visitado Por Jesus Chame Jesus Ore ao Senhor O Senhor O Senhor irá estar Aí no seu coração Ou na vida Daquela pessoa Que precisa dele Ore Ore mesmo Como você Enxerga as pessoas Idosas Você os ama Os respeita Tem carinho Paciência com eles Nós temos que amar Os nossos idosos Grandemente Eu amo os idosos E quero muito bem A eles O que você faz Para que eles sejam Úteis Estejam Bem Sintam-se Confortáveis Como é que a sua oração Meu irmão Minha irmã Ela está levando você A uma vida prática De amor A Deus E de adoração Ao Senhor Faça essas perguntas Para você No seu coração Sincero Peça ao Senhor Que te converta Se é necessário Assim Para que você seja Um instrumento Da graça de Deus Onde quer que você Esteja E hoje De um modo Muito especial Quero rezar Por você Que é idoso Você que é idosa Tenha muita paciência Nos seus sofrimentos Nas suas dificuldades Suas forças Não são as mesmas Hoje Você sabe disso Por isso Tenha muito zelo Amor próprio Também Cuide-se bem Cuide da sua saúde Esforce-se Faça exercícios Alimente-se corretamente Prepare Cada vez mais O seu coração Para ser um coração Voltado para Deus Faça aquilo Que você puder fazer Sem exageros Mas aquilo Que você puder fazer Para que Deus Seja louvado E engrandecido A sogra de Pedro Se levantou Da sua enfermidade Para que assim Pudesse servir As pessoas Que o Senhor Abençoe Os nossos idosos Você que é idoso Você que é idosa Santifique seus passos O seu coração Para que você Seja uma pessoa Muito feliz E agradável Ao Senhor Amém E vamos rezar com muita fé A oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Eis a que a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos pedir a bênção Para as nossas intenções Que agora humildemente Nós apresentamos Diante do Senhor Com muita fé Com muito amor Com muita confiança Sabendo que o Senhor Sempre abençoa Aqueles que se entregam Nas suas mãos Aqueles que pedem Bênçãos Para suas vidas E também Para as vidas De outras pessoas Reze comigo Com muita fé Nesse momento Pelas intenções Que você me enviou Nas redes sociais Pelo nosso site Obradecristo.com.br Você que nos ligou Pedindo que rezássemos Por você Ou por alguma Intenção especial A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez os céus E a terra Senhor Deus das misericórdias De toda a consolação Vós mesmo Vós mesmo Vós mesmo nos disseste Senhor Vinde a mim Vós todos Que estáis Cansados E abatidos Com o peso Do vosso fardo E eu vos darei Descanso Porque o meu fardo É leve E o meu jugo É suave E eu sou manso E humilde De coração Olhai Senhor Por estas intenções Que me foram enviadas Por este meu irmão Por esta minha irmã Olhai Senhor Também pelas intenções Que agora Nesse instante Estão sendo colocadas Também Por este Por esta Que me acompanha Nessa oração Da noite de hoje Necessidades Intercessões Urgências Olhai Senhor Por esta família Olhai Senhor Por este enfermo Por esta pessoa Que está em tratamento Olhai Senhor Por esta pessoa Que espera O seu diagnóstico Concedei Senhor Plena saúde No corpo E na alma Para aqueles Que vos buscam Fielmente Concedei Que vós Possais Operar Senhor Na vida Destes Que também Vos buscam Pedindo Libertação Pedindo Livramento Pedindo Graças Especiais Sobre situações De suas vidas Olhai Senhor Por aqueles Por quem rezamos Por quem rezamos Pedimos Agradecemos Oferecemos Entregamos Que a vossa graça E a vossa providência Os guie pelos melhores caminhos Para que sejam felizes Para que sejam felizes Canto em nome Em nome do Pai Deus Pai Força Saúde Saúde no corpo Espírito Santo Espírito Santo Que do seio batismal Da igreja Nos fizestes Renascer Como novas criaturas Abençoai Purificai A vossa igreja Senhor Que todos Aqueles Que desta água Tomarem Por ela Forem Aspergidos E também Senhor Nós vos suplicamos Os ambientes Onde ela tocar Recebam Graças Sobre graças E bênçãos Sobre bênçãos Isso vos pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos beber A nossa água Abençoada E fazer uma breve Oração em seguida Amém E eu reforço A sua prece Rezando também Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvi-me Dentro das vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe de vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve Com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Chegamos ao final De mais uma oração Da noite Agradeço muito A sua presença Na minha vida No meu ministério sacerdotal E antes de dar a benção Final Quero dizer a você Que está me acompanhando Pelo Facebook Aí pelo Youtube Faça sua inscrição Se não se inscreveu ainda Clique aí Escrito É grátis É fácil demais Tá E compartilhe o vídeo Curtindo Curta mesmo Não esqueça Deixando também Seus comentários E orações E você que ainda não se cadastrou Na obra de Cristo Entra em nosso site www.obradecristo.com.br Conheça a nossa obra De evangelização Tão bela Que quer crescer E quer levar o evangelho A todos os corações Entre lá Acenda a sua vela da fé Deixe as suas intenções Para que eu reze E continue rezando Por você Deixe também Seu testemunho De graças Já alcançadas Na sua vida E faça ali O seu cadastro Se você quiser Pode também Nos ligar Pelo telefone Que está aparecendo Aí na sua tela Nesse momento 0 operadora 11 3509 8500 0 operadora 11 3509 8500 Venha participar Da obra de Cristo Que é levar o evangelho A toda criatura Amém Vamos receber a benção final O Senhor esteja com você Ele está no meio de nós Por intercessão Da sempre Virgem Maria Mãe de Jesus e Nossa Desça sobre você Meu irmão Minha irmã A benção de Deus Misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que as graças de Deus Se derramem Profunda e proficuamente Na sua vida Até amanhã Na oração da noite Fique em paz E que o Senhor Sempre te acompanhe Graças a Deus Muito obrigado Benção sobre a sua vida Amém 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 Legenda Adriana Zanotto